Na verdade, os bastidores do evento da CDL, que é onde homenageou as mulheres. Estou aqui com a Vileide, que falou de empreendedorismo e também falou sobre a importância da mulher. Eu queria que você falasse um pouco. Aqui dentro desse momento, desse momento ao qual nós estamos homenageando grandes mulheres empreendedoras, o grande foco desse evento foi lembrar que essas mulheres elas inspiram. E como mulheres que inspiram, nós também precisamos inspirar dentro dos nossos negócios. Então, aqui nós falamos claramente que existem pilares essenciais dentro da vivência do nosso negócio, que nós, enquanto empreendedoras, não só as mulheres, mas vocês, homens também, precisam estar atentos para que possam se manter cada vez mais dentro desse diferencial do mercado. Então, hoje, nós homenageamos mulheres empreendedoras, mas a nossa homenagem se estende a todos vocês, empreendedores, que tão arduamente inspiram dentro dos seus negócios. Duas coisas que chamam a atenção, que eu quero falar aqui bem rapidinho, é a questão de onde você falava, além da mulher ter a questão de estar no comércio, estar no seu serviço, ela estar com a sua família. É muito interessante que quando a gente fala dessa temática, tem sempre uma divergência. Mas e aí, a mulher que trabalha fora, ela precisa também ter essas responsabilidades de casa? Na realidade, o enfoque hoje foi lembrar que nós, enquanto empreendedoras, nós temos diversos pilares dentro da nossa vida, seja pessoal ou profissional. E empreender e também poder usufruir disso para tempo e cuidado com a família, é um ciclo que vai se fortificando dos dois lados. E só para concluir, a gente falava do marketing digital, a questão da telinha, mas você falou detalhes sobre a questão de outro tipo de publicidade de marketing. Eu queria que você também falasse um pouco para a gente finalizar e lhe agradecer. Ótimo, isso mesmo. Nos últimos anos, nós tivemos um advindo muito grande do marketing digital. Mas a grande realidade é que não existe só essa forma de fazer marketing. Nós temos, por exemplo, o marketing sensorial, o marketing visual. E como empreendedores, nós precisamos estar realmente com essa mente aberta para entender a totalidade, não apenas uma parte. Então, se você que é empreendedor e você está só no meio digital, saiba que você está deixando de alcançar uma outra parcela de clientes que também se envolvem e têm mais experiências com o marketing sensorial, por exemplo. E aí